Aí galera, consegui, hoje concluí Hoje concluí aqui ó Essa base aqui de cimento Com concreto Isso aqui vai ser a parte do fogão Isso aqui vai ser a parte do fogão Essa parte de baixo aqui É a parte pra colocar lenha Coloca o que quiser Essa parte aqui Vai ser o O forno Eu quero fazer um forno bom Passar bolas, sacar, nascer o que quiser